Paz do Senhor querido, que a paz esteja sobre você e sobre a sua casa. Eu quero através desse vídeo compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me dado nesses últimos tempos acerca de várias coisas. Mas antes disso eu quero fazer uma oração com vocês. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço neste momento que o Senhor esteja sobre mim, para que eu possa ser fidedigna aquilo que o Senhor me mostrou. Senhor, encha-me com o Teu Espírito Santo e guia cada palavra que eu falar, Senhor. Que eu não me desvie e não pare nada de mim mesmo, mas que tudo possa ser para a Tua alma e para a Tua glória, Senhor. E trabalhe no coração daqueles que vão ver este vídeo, que estão vendo, Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa conduzi-los às Tuas verdades, Senhor. A tudo aquilo que é o Teu querer e a Tua vontade. Fala a cada coração, a cada mente. Trabalha, Senhor, da maneira perfeita, como o Senhor faz. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Irmãos, eu quero dividir com vocês algo que Deus me deu há algum tempo acerca da televisão. Mas antes eu vou ler com vocês uma passagem que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 12. Uma passagem conhecida que diz, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Há algum tempo atrás, logo que eu casei, Deus foi trabalhando de uma maneira assim na minha vida. Porque ele tinha planos dos quais eu não conhecia, não fazia ideia pelo que Deus tinha pra mim. Mas ele precisava que eu entrasse pelo seu caminho, corretamente, de maneira verdadeira. Eu sempre fui cristã, nasci num berço cristão, sempre fui na igreja. A gente é falho mesmo assim. Não é pelo fato de você estar dentro de uma igreja que a sua vida está totalmente no centro da vontade de Deus. Porque ali, às vezes, pode ser só um tempo cheio de pessoas, né? Mas que não estão no objetivo de ser verdadeiros adoradores, como a palavra de Deus diz. E é isso que Deus requer de nós, que nós sejamos verdadeiros adoradores. E Deus, Ele já estava, assim, me tocando, através do Espírito Santo, diariamente, a questão da santidade. Que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não tem como você se achegar a Deus sem santidade. Então, Deus já estava falando isso comigo, mas, às vezes, a gente ou não entende, ou não quer entender aquilo que Deus está falando, o que é a vontade dEle. Então, Ele sempre nunca nos deixa nem enganados, nem confundidos. Quando alguma coisa vem sobre a nossa vida, com certeza Deus antes já falou, já te mostrou, já te alertou. Então, Deus trabalhou dessa maneira comigo, que eu quero dividir com você. No começo do meu casamento, eu ainda trabalhava no hospital, eu sou enfermeira. E quando eu voltava do meu trabalho, eu ficava o dia todo sozinha. Depois eu estudava à noite, meu esposo também trabalhava o dia todo. Então, nós só nos víamos, assim, bem no final da noite, assim, quase 11h30, meia-noite, mais ou menos. Então, para eu não me sentir muito sozinha, e assim, era nova a vida de casado para mim, eu tinha o costume de deixar a televisão ligada enquanto eu fazia as minhas tarefas domésticas, enquanto eu fazia comida, tudo o que eu fazia com a televisão ligada. Com qualquer programação eu deixava. Mas deixava para eu me sentir que tinha uma companhia. Então, eu lembro que Deus já tinha falado, assim, comigo, na verdade, mas eu não tinha sido tão claro como através dessa visão que o Senhor me deu. E um dia, como outro qualquer, eu cheguei, liguei, fui fazer a minha rotina, e depois que eu almocei, eu deitei no sofá da minha casa, da sala, era de dia, de tarde, mais ou menos duas horas da tarde, e a televisão estava ligada, que era o de costume. Estava numa programação que eu lembro que começou a falar alguma coisa sobre homossexualismo e tal, daí eu troquei de canal e fiz uma outra programação, que era novela, as novelas da tarde. E eu deitei, assim, no sofá, com a porta da sala aberta, para olhar o céu, que estava um dia bonito. Nisso que eu deitei, irmãos? Naquele momento, assim, eu não estava dormindo, eu apenas deitei no sofá, e já veio, assim, como que uma massa muito fria, era um dia de muito calor, muito calor, no final de ano, estava muito quente, e eu lembro que eu senti uma coisa, assim, muito, muito gelada, que me paralisou ali naquele sofá, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, eu não conseguia, não conseguia piscar, não conseguia fazer nada. E veio aquele gelo, assim, aquela coisa, e eu já senti que era uma coisa maligna, né, que era uma opressão. Aí eu queria clamar o sangue de Jesus, eu queria repreender aquilo, mas eu não conseguia mexer a minha boca, eu não conseguia falar, então só em pensamento. E aí eu vi, assim, que eu deitei, assim, lateralmente, e aqui ficava, mais ou menos, a estante que é a televisão. E eu vi aqui da tela da televisão, saía, assim, mas tanto demônio, tanto demônio, espíritos, assim, demônios mesmo. E eles iam enchendo, assim, a minha casa, e escurecendo a minha casa, aquele dia claro, bonito, e eu vi, assim, toda a minha casa ficando negra, como uma noite, assim, escura mesmo. E eu falei, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, né? E comecei, assim, aquela luta espiritual, até que finalmente eu consegui falar, o sangue de Jesus tem poder. E consegui abrir o olho, consegui falar a primeira palavra. Eu tava me sentindo muito, muito fraca, assim, fisicamente, porque guerra espiritual, né? A Bíblia fala que a carne luta contra, o espírito luta contra aquilo que a gente não vê, né? Os principados, as potestades, então é muito difícil, né? O espírito tá preparado, mas a carne é fraca. E eu levantei, assim, com muita dificuldade, eu ajoelhei ali mesmo, desliguei a televisão, eu ajoelhei ali mesmo na sala, pedi pra Deus, né? Me perdoar se estava sendo falha naquilo. Pedi pra Ele me ajudar, né? Renovar as minhas forças e fui repreendendo, repreendendo, até que eu consegui levantar, fazer uma oração, assim, tal. E aí, passou, né? Aquele primeiro momento. Mas eu fiquei o dia inteiro, assim, nossa, porque é muito forte você ver coisas espirituais. Aí, quando chegou a noite, eu comentei com meu marido tudo, daí ele até falou pra mim, falou, ué, meu Deus, eu já tinha falado, né? Assim, que era pra gente ter uma vida mais reta, mais temente e tal. Mas eu não, acho que na verdade eu não queria dar o braço a torcer, porque eu gostava da televisão, assim, eu gostava dos programas. Aquilo me distraía, aquilo me fazia rir muitas vezes, entendeu? Como muitas pessoas. O que tem de mal um programa de televisão, eu pensava, isso não vai atrapalhar a minha vida. Mas atrapalhava, e principalmente atrapalhava a minha intimidade com Deus. E eu estava impedindo que Deus falasse comigo mais, que Deus trabalhasse mais na minha vida. Que o Espírito Santo pudesse, através de mim, fazer tantas maravilhas que Ele fez depois. Mas naquele momento eu não queria dar o braço a torcer, porque eu gostava de assistir televisão. Então na hora que eu fui dormir, nós oramos toda noite, a nossa rotina normal, na hora que nós fomos deitar pra dormir, eu deitei na minha cama, eu não tinha dormido ainda. Eu deitei na minha cama, na hora que eu fechei o olho, eu comecei a ver todos aqueles programas que eu gostava na tela da televisão. Programas de entrevista, que entrevistava as pessoas, assim, coisas até que às vezes a gente fala assim, mas não tem nada a ver, o que tem um jornal, o que tem um documentário, não tem nada de mal, né? Não tem um. Mas tudo tem, meu irmão. E eu via aquelas coisas que eu gostava de assistir, e via que todas aquelas pessoas que estavam ali, bonitas, sorridentes, que faziam eu dar risada, elas iam se transformando em demônios. Em vários demônios. Mas o entrevistador, a pessoa que é entrevistada, ia se transformando em demônios. E é coisa muito, muito feia, muito terrível, muito assim... E aí eu falei, naquele mesmo momento, foi coisa rápida, coisa de cinco minutos, eu falei, o sangue de Jesus sem poder, acordei, eu mexi com meu esforço, falei, aconteceu isso, isso, vamos orar. E aí nós fomos, e oramos e tal, e repreendemos, e aí o Espírito Santo foi falando comigo, tá vendo? A televisão, apesar de parecer uma coisa inocente, é a porta de entrada brecha que você tem deixado aberta para o inimigo ouvir, entendeu? E impedir aquilo que Deus sente tão maravilhoso, porque é mais maravilhoso do que receber bênçãos, terrenas, é aquilo que você tem experiência com Deus, espiritualmente falando. Aquilo que te fortalece, que te revigora, que te enche, nada como você está cheio da presença de Deus. E a televisão estava atrapalhando, por quê? Porque o Espírito Santo falou comigo, ele falou, eu fico entristecido. Você passa um tempo tão bom na frente da televisão assistindo tantas coisas que não te edificam nada. Tempo que você poderia estar lendo a minha palavra, estar orando, estar me buscando e Deus está derramando bênçãos sem fim sobre a sua vida. E você poderia estar falando de Jesus para alguém e você está sentado no sofá da sua casa, adorando um objeto que saiu do inferno, da mente de Satanás. Quando Satanás criou a televisão, ele viu que coisa perfeita que ele tinha feito para tirar as pessoas da presença de Deus, entendeu? O Espírito Santo foi falando assim comigo, sabe? E eu falei, Espírito Santo, me ajuda, porque eu gosto de assistir televisão. Me muda, me transforma, eu não quero ser assim. Transforma essa pessoa que há em mim para que seja de acordo com a tua vontade. E mesmo assim, irmãos, não foi fácil. Tirar aquele hábito de você assistir, não é fácil, não foi fácil, mas é só assim. Você pedindo mesmo, Deus vai trabalhando e conforme o tempo vai passando, você vai... E eu fui vendo, irmãos, constatando que realmente eu comecei a não assistir mais e comecei assim, aquele tempo, me dedicar à leitura da palavra. Que gloriosa mudança, que glorioso. Porque realmente a televisão, ela suga o nosso tempo. Você pode reparar que você senta para assistir, e aí você pensa, eu vou assistir tal coisa que eu gosto. E aí você assiste tal coisa, e você assiste mais uma outra coisa, e você troca de nada. Quantas vezes você já passou uma, duas, três, cinco horas na frente da televisão? E quantas horas você tem passado na presença de Deus? Quanto do seu tempo você tem dedicado-se a Ele? Então o Espírito Santo, Ele foi tratando assim comigo dessa maneira. E eu fui tirando, tirando, até que hoje, para a glória e a honra do Senhor Jesus, nós não assistimos nada. Esse portal do inferno na minha casa foi fechado. Não estou dizendo para você que você deva não ter televisão, ou não. Peça apenas para que Deus fale com você, para que o Espírito Santo trabalhe através da sua vida. Mas abre o seu coração e a sua mente, para que Deus possa te encher daquilo que vem dEle. E livre-se, livre-se de todas as coisas que possam te tirar da presença de Deus. Porque, irmãos, sem santidade, ninguém, ninguém verá a Deus.